Dia 1º de janeiro de 2014 Na casa de Antônio Luiz Cipriano e de Sandra Mara Cipriano Aqui o pessoal de São Paulo A minha sobrinha Inês, há 48 anos que não a havia A gente acabou conhecendo A gente não dá pra saber Acabou de conhecer pra mim faz 5 anos que eu estou conhecendo A metade do negócio que eu tinha até na sala do azeite Eu não falei agora é pouco de comer O que você quer ver? Gostou de ver a pessoa do oito Ela vê o dedo do olho e você vê que Tem esse negócio de onde você regõe que não é nada Do senhor que é luz e da casa Você pode ver agora assim, né? Vai na idade Vai na idade Da pele? Não, senhora está com o mundo Sete anos Eu estou com 312 Ah, não Preto quando pinta, não tem 330 Depende, é semelhante Dobra Eu pintei o café, agora estou pintando a pele Pra ficar mais Não, você vê que eu disse que é uma delícia É Tem café, quem tem? O que eu achava? O que eu achava? Prestígio Sobrindo em escorrer da Silva Sobrindo panga E turuco É pudim de tribo com queijo Ah, queijo de jandai também Mas não engordece É a complexidade de jandai É É um pudim light, não engordece É um pudim light, não engordece É Quando eu fiz É a mesma coisa É a mesma coisa Aqui é uma sobremesa Apesar que é 10 para 17 horas Apenas É Apenas 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 Isso É Apenas